Para incentivar o hábito da leitura, a Prefeitura de Imperatriz promoveu o projeto Dia de Ler Todo Dia. Com ações em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, a campanha da Secretaria de Educação levou conhecimento e diversão por meio de atividades lúdicas para todos os estudantes. A Secretaria de Educação desenvolveu com excelência o Dia de Ler Todo Dia. Grande projeto para que as nossas crianças, cada dia a mais, possam criar o hábito da leitura, até porque a leitura é a base para um excelente aprendizado, para que possamos fazer uma educação de qualidade. Saraus Exposições, Oficinas de Leitura e Visitação às Unidades de Ensino pelo Trem da Alegria da Semete, a comunidade escolar aprendeu sobre a importância da leitura e sua contribuição para o pleno desenvolvimento de crianças e adultos. O projeto Dia de Ler Todo Dia, como todos os projetos que a gente realiza, na verdade a gente faz uma campanha, seguindo as orientações da Secretaria de Educação, primeiro momento com aula normal e o segundo momento o conteúdo trabalhado de forma lúdica. E a gente trabalha o projeto para todas as modalidades, com as crianças dos anos iniciais e educação infantil, com os anos finais e EJA. Prefeitura de Imperatriz, faz muito mais! Prefeitura de Imperatriz